E Bessaca, o Draco ensina mais um vídeo da série o Draco ensina E nesse vídeo tá ensinando você como fazer uma fazenda de cacto De cacto, olha também de cacto, beleza Então, o sistema é básico até, só dá trabalho pra... Mas, dependendo da plantação, pequena ou grande, muda, tá? Não é o mesmo Aqui é basicamente isso Então, pra você fazer uma plantação pequena Fiz aqui uma plantação pequena Aqui A plantação assim de 4 cactos é bem fácil até É um esquema só Olha lá É Então, vou mostrar aqui pra vocês como é o sistema O negócio Que lag, velho Vou botar curta, eu não quero ver nada Beleza Não Não Isso aqui eu não preciso Até o som do manicure Hum Beleza Então Aqui é o coisa Pra 4 plantações Se você não quiser fazer muito grande Primeiro que você tem que fazer é... Deixa eu olhar aqui de novo Ai Um, dois, dois, por alguma coisa Não, vamos lá Vocês vão pegar aqui e fazer um... Dois de profundidade E não sei como se Beleza Um pistão Um pistão com slime aqui E outro aqui Botar areia em cima Beleza Beleza Fazer uma... Assim no meio E... Outro aqui Deixa eu fechar aqui Beleza A mesma coisa aqui Um pistão Um arinha Isso aqui Isso aqui dá pra fazer no survival Beleza Pra testar é fácil Isso aqui Aqui Ah Repita Deixa eu ver se Repita 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 Aqui Acho que é assim Não Acho que vou ter que fazer mais um bagulho aqui Vocês fazem dois aqui atrás Bota dois repetidos no nível Um pra lá Pra lá E fecha aqui Corra de som Assim Pra conectar E aqui a mesma coisa Acho que vou botar um repeater aqui Nível um Aí Vamos testar aqui Retetando aqui Beleza Cadê a alavanca Aqui Opa Beleza O que é que eu fiz errado Ah sei Ah Pô Pô Leza Faz a mesma coisa que você fez aqui Você faz lá no outro lado Beleza Braca de 3 por 2 Sei lá Beleza Beleza Aqui 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 Repita aqui Repita aqui Beleza Tá tudo funcionando Tranquilo Beleza Aqui Beleza Então Esse é Para a plantação Pequena Assim De 4 Plantações Fiz aqui Uma de Um monte de plantação Velho Então trabalhei Um monte Até Olha só Ela demora Ela demora Porque para rude A restação Toda Levanta Mas Saco Não Não Vão achar Esse não Ai É diferente Galera Cês vão ter que fazer assim de simples, mas é mais, é fácil ainda, não dificulta muito, é fácil, até pra você que não sabe mexer de redstone faz, eu não sei mexer né, beleza, areia, areia, e areia, qual a diferença, na plantação pequena, da pra você pôr aqui no meio, e arrudear, aqui não dá, que você tem que fazer aqui assim, a ver, deixa eu fazer o buraco aqui, beleza, deixa eu tapar ali, ok, mais um, beleza, não, precisa de mais um, não, faço aqui, pistão, 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 beleza, qual a diferença, se você tentar fazer com aquele sistema lá não vai dar, então o que é que cês tem que fazer, dá trabalho até, viu, beleza, vou fazer aqui, aqui, não, vou ter que fazer aqui, liga esse, liga esse, liga esse, é um sistema básico de redstone, beleza, não cês vão, tem que botar mais repíteros, deixa eu abrir aqui, cê vai cortar os repíteros, a mesma coisa, só que cês vão botar os repíteros, então galera, é isso, só cê gostou, não sei, falarei desse vídeo, tá, se inscrevendo, tá, se inscrevendo, tá, se inscrevendo, se gostou, e fim. Tchau, tchau, tchau.